Eu acabei de tá finalizando uma live de simplesmente 11 horas que eu estava dropando item grátis. Caso você não pegou, você perdeu, cara. Vou ver aí se eu faço outra live para vocês. Então já se inscreve, ativa a notificação, se você quiser que eu faça essa live. E nesse vídeo que eu tô falando com vocês, galera, o final do The Classic está muito perto, galera. Falta exatamente um dia e 13 horas. E o evento, galera, vai tá acabando nessa terça-feira, às 14 horas, beleza? E no final do evento foi vazado algumas coisas. Vai ter tipo cutscene, eu acho que vai ter um boys battle. Não sei se não vai tá fazendo algo relacionado a isso, tipo matando boys, sei lá. Mas se você for aqui no hub do jogo, você pode tá vendo que esse negócio aqui, ó, de ticket, cara. Olha o tamanho disso, mano. Já tá quase full, tá quase full aqui, ó. Isso aqui é basicamente cada uma etapa. Já foi uma, duas, três, quatro. Já tá quase no topo. Isso vai tá lotando, bem provável que no final do evento. Mas como assim, Shell, vai ter um boys battle com cutscene? Boys battle eu só falei pra eu falar mesmo, cara. Mas vou tá mostrando uma print pra você. Foi vazado basicamente essa print que vocês estão vendo aí na tela. E nela ali tá escrito connection, alguma coisa que é na primeira. Na outra tem ali algo relacionado a cutscene. Na outra, cutscene, câmera, final boys client, beleza? E é sobre esse final boys que eu falei, né, cara? O boys battle. Acho que pode tá sendo esse. Final boys, obviamente, vai tá sendo o boys final. Bem provável que vai tá sendo o hack lá. Um x1, um x1, um x1, tá ligado? O cara dos PVP Minecraft de Terclick. E que isso vai tá sendo muito insano. Eu acho que eu vou tá em live com vocês pra tá vendo como que vai tá sendo isso. Não tenho muita certeza, mas comentem se vocês apoiam a live. E também se vocês querem outra live, galera. Deu dropando e tem grátis. Se vocês quiserem falar, comenta assim, ó. X Marcelo, empresta a conta pro Shell que eu quero ver. Se tiver bastante comentário aí, ele vai ver. Agora, se não tiver, galera, infelizmente, não vai ter mais drop. Que é, basicamente, o item do vídeo star. E, cara, o vídeo é bem curtinho. Eu só queria tá falando isso pra vocês mesmo. E, cara, como vocês podem tá vendo aí, esse vazamento aí foi, tipo, muito insano. Tem algumas pessoas falando no Twitter também que isso aqui, galera, tem relacionado a esse pato velho aqui. E eu reparei uma coisa, que algumas partes do mapa tem, tipo, uma numeração. Que nem aqui, ó. No pato tem esse número 5. Eu não lembro direito os locais que eu vi, mas outro que eu lembro, que certeza que vai tá lá, é no vulcão, beleza? Aqui eu vi no vulcão e aqui tá escrito o número 3. Eu não sei, mano, o que que você quer falar? Mas, se tá no jogo, significa que vai tá sendo para algumas coisas. Os caras simplesmente não colocaram isso à toa. Vai tá servindo pra alguma coisa. Agora, pra quem que é? Chauzinho não sabe. Mas aqui tá a torre do Stix, né, véi? E a torre... Ué, não tá funcionando mais? Isso aqui funcionava. Se eu não me engano, ele mostrava essas missões aqui, as crashzinhas aqui, ó. Ha, chauzinho pro play, completou tua. Lembra, se você quiser completar, tem um vídeo ensinando aí no canal. E lembrando, galera, do meu grupo FamíliaFX, descendo aqui embaixo, já tem as roupas do The Classic, beleza? Dá uma adinha lá, galera. Todas essas roupas aí, dá pra você tá fazendo um avatarzinho, que eu até postei um vídeo aí no canal. Que foi basicamente esse vídeo aqui, como fazer avatar com os itens grátis do The Classic. E aqui a livezona de 11 horas dropando item grátis. Cara, é basicamente isso aí, na terça-feira, às 14 horas. Nós vamos nos ver aqui, né, mano? Simplesmente, eu acho que vai ter um boys battle. Comenta aí o que você acha dessa printzona que vazou. Foi muito importante ter vazado, porque agora as chances aumentaram. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e tchau.